Agora o seguinte, colocamos a nossa menina, só que ela está lá atrás, então botão direito, vamos organizar aqui, trazer para frente, não é isso? Trazer para frente. Só que eu já estou mastigando para você essa imagem, essa imagem para ficar dessa forma aqui, foi pega essa imagem aqui e foi criado ao redor dela usando a ferramenta caneta, vou te mostrar a grosso modo como é que foi feito, tá? Então foi feito isso aqui, foi feito isso aqui, respeitando claro os contornos, bem bonitinho, eu mostrei para você uma aula exatamente da nossa ferramenta caneta, como é que ela funciona, beleza, ok? Aí está, daí nós pegamos aqui, deixamos ela sem preenchimento, certo? Para ser com borda também. Aí nós pegamos ela, pegamos a nossa imagem e nós criamos uma máscara, aí ficou assim, tá? Mas é assim que você faz, na verdade eu poderia ter recortado bem direitinho no Photoshop trazido para cá, mas como eu pretendia e eu gostei dessa bordinha para dar um tiazinho, eu fiz dessa forma aqui, ok? Mas aqui eu já estou mastigando para você, eu vou te mandar aí as duas imagens para você praticar também aqui, certo? Você entendeu, né? Ferramenta caneta, depois o modo máscara. Perfeito, até já vou mandar embora isso aqui. Agora aqui as nossas formas, nossas estrelinhas. Então eu vou pegar a nossa primeira aqui, vou jogar aqui, vou incorporar ela, vou trazer ela para frente. Oh cara, calma. Around, bring to front aqui, beleza. Vou deixar ela menorzinha. E agora eu vou fazer o que, cara? Eu vou desenhar uma estrela, né? Sobre ela aqui. Perfeito. Ferramenta forma estrela. Eu vou deixar ela toda aqui dentro. Ó. É isso que eu quero. Agora eu seleciono as duas formas e faço o que? Botão direito. Opa. Então eu vou arrumar aqui. Seleciono a estrela que está na frente e a forma. Botão direito. Vamos criar uma máscara. Aí está. E agora simplesmente vamos colocar um efeito 3D. Um efeito 3D. Preview. Olha aí, ó. Que beleza. Está prontinha aqui a nossa estrela. Muita profundidade, cara. Não tem problema. 20. Ok. Agora já forcei na maionese, né? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir aqui a nossa guia. Nossa guia. Aparência. Vou clicar aqui no 3D. Voltou para cá. Vamos colocar aqui 35. Pô, cara. Ok. Aí. Melhorou. Está vendo? Show. A mesma coisa, então, com essa imagem aqui. Que é o nosso computer. Nosso computadorzinho. Aqui, botão direito. Vamos trazer ele para frente também. Aqui está. Vamos desenhar uma estrelinha sobre o cujo. Aí. Ô, cara. Essa mania também, né, Tchê? Perdi minha estrelinha. Por isso que eu gosto de desenhar ela já com uma borda. Porque se tu perder, tu não perde tão facilmente. Aí. Ó, se tu clicar fora, tu está vendo ela, pelo menos ali, né? Entendeu? Então, vamos lá. Vamos puxar para cá. Vamos desenhar ela aqui. Cara, está show de bola, assim. Aí tem que ficar dentro. Não pode ficar vazado. Então, aí. Seleciono o objeto e a estrela. Ah, botão direito. Ai, caramba, cara. Botão direito. Deixa eu sair no modo de zelamento aqui. Aí. Botão direito. Criar máscara. Aí está. Efeito. 3D. Estrel. Mesma coisinha ali, mais ou menos, que a gente fez a superior. Vamos colocar aqui também. Como a estrela é menor, vou colocar 30 de extrusão. Listo. Tá? Show. E agora aqui o texto. Então, eu viro aqui em cima. E vou colocar aqui. E. Início. 10 de janeiro. Seleciono isso aqui. Vamos centralizar bonitinho. Vamos aumentar aqui. Aí nós temos os efeitos de 3D. Tá? Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Menu visual. Menu janela. Nós temos aqui, ó. Os. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Menu janela. Onde é que está? Onde é que está? Graphic. Pô, cara. Gradiente styles. E aí nós temos aqui os 3D effects. 3D. São esses efeitos aqui mesmo, tá? Então, vou ter que pegar um desses aqui. Um desses aqui. Ah, pô. Meu Deus do céu. Me perdoe. Caramba, cara. Só que estou gravando essa aula agora aqui. É 10 para 6. E eu já saí gravar também. Então, bah. Estou. Me perdoe. Me perdoe. Não tem desculpa. Desculpa. Não tem desculpa mesmo, tá? Me perdoe. Estava aqui o tempo todo, cara. Puxa vida. Então, aí está. O tipo de letra influencia bastante, tá? Então, na verdade, vamos pegar uma fonte um pouco mais, um pouquinho mais grossa, um pouco mais pesada. Vamos achar aqui uma fonte bem legalzinha para a gente colocar. Cara, eu gosto de letra legível, cara. Eu gosto, assim, de... Não gosto de coisa muito, sabe, assim... Eu gosto, assim, de longe tu consegue ler. Acho que eu não gosto. Pode ver que não tenha aqui, não tenha extrusão, sabe? Brilho externo, esse tipo de coisa. Eu gosto de coisa mais simples. Aqui é para aula, para a gente praticar, tudo bem. Vamos ver aqui, ó. São Paulo. Aí, ó. Pode ser essa aqui. Aí, agora, claro, né? Como ele é 3D, eu posso entrar aqui na minha aparência. Aqui, ó. Stroke 3D Bevel. Aqui, ó. Bevel. E eu posso reduzir, então, aqui a profundidade, né? Se eu acho que está demais, vamos colocar 5. Ok. Show. Vendo ali atrás? Melhorou, né? Então, vamos ver o que mais que eu posso fazer aqui. Fio 3D Bevel. Aqui, tá. Então, vamos colocar 10 aqui. Ok. Ó. Show de bola, né? Ficou bonitinho? Ficou. Diz para mim aqui, você gostou também. Por favor, dê o que você gostou. Se não... Tá brega, professor. Tudo bem, cara. Vamos lá. Obrigado.